Eu não faço nada Música de amor, mas vou tentar compor Teu rosto, teu carinho, teu calor Confesso que me enfeitiçou Entorbeceu, pirou Logo eu que não queria saber de amores Mas faz ir e faz vibrar Me faz querer sonhar E pra viver comigo, não precisava nem voltar Vem logo e pra ficar De longe eu vou pirar Você parou meu mundo Eu quero ver rodar Eu não faço música de amor Mas vou tentar compor Teu rosto, teu carinho, teu calor Confesso que me enfeitiçou Entorbeceu, pirou Logo eu que não queria saber de amores Mas faz ir e faz vibrar Me faz querer sonhar E pra viver comigo, não precisava nem voltar Vem logo e pra ficar De longe eu vou pirar Você parou meu mundo Não quero ver rodar E essa é a música que eu fiz E é especial só pra você Mas se alguém te perguntar Meu bem, não diz Não vamos deixar ninguém saber Por quê? Eu não faço música de amor Mas vou tentar compor Teu rosto, teu carinho, teu calor Confesso que me enfeitiçou Entorbeceu, pirou Logo eu que não queria saber de amores Mas me faz querer ficar Não adianta nem pensar Hum, hum, hum Hum, hum